MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí galera, trazendo para vocês aqui mais uma de minhas builds de fuzil arco leve, ou LBG. LBG ou fuzil arco leve galerinha, é isso aí. E esse fuzil arco leve aqui, essa build aqui, é para munição com elemento água. Munição de elemento água é um fuzil arco aí, onde nós utilizamos bastante munição com elemento água galerinha. Galerinha, a pá está encarando aí os bichinhos que tem aí fraqueza a água. Beleza galerinha, então é isso aí. Eu vou estar falando aqui da build, logo em seguida está encarando aí algum monstro para vocês verem a build em ação. Mas antes de eu começar, lembrando a vocês, não esqueçam da chinelada no joinha galerinha, ajudar bastante o canal aí a crescer. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem no meu canal. Eu agradeço galera de coração, viu? Vamos embora, vamos estar falando agora aqui da build em questão, vamos lá. Primeiramente eu estou utilizando o Bombardeiro Kijar Duval. Esse belo Bombardeiro, eu botei a skin. Essa skin aqui é do Juratodes, né? Para combinar com o fuzil arco de água, Juratodes ele tem uma entenda de água, então achei bacana botar essa skin aqui. Então, Bombardeiro Kijar Duval Razak, onde se pega lá na Cuv Tarot, no Cerco da Cuv. A munição exclusiva dele é a água, é a munição que nós vamos utilizar bastante com esse fuzil arco, mas ele também pode utilizar veneno, paralisante, sonifera, exaustiva. É um fuzil arco cortante, é um fuzil arco aí, e sedativa também. É um fuzil arco bem bacana aí, da hora, galerinha, da hora, da hora. Beleza? Então, está aqui o fuzil arco, fuzil arco aqui, Bombardeiro Kijar Duval, né? As especificações dele são aquelas ali, né? Do meu personagem, ataque 351, afinidade 41%, né? Estou com 41% de afinidade, desvida esse fuzil arco é o baixo. 3, supressor de recuo, modo de personalização e mais um alcance próximo. Estátua de defesa, defesa 1011, é minha defesa. Estou com resistência a fogo 10, 5 de água, 5 de raio, 5 de gelo e menos 5 de dragão, galerinha. E os modos de personalização que eu fiz, né? Foram esses aqui, ó. Aumentei a afinidade, né? Em 1 e mais elementos, tato em 2, galerinha. Então, está aqui o modo de personalização desse fuzil arco que eu fiz nas terrasquias. Logo em seguida, o amuleto desperta 3, né? Não pode faltar, que aumenta aí mais munição, né? Do nosso fuzil arco, os mantos, reforço de afinidade temporal, são os que eu estou utilizando. Mas eu não vou utilizar manto nesse, é... nesse monstrinho aí, não. E o set, galera? Estou utilizando todas as partes da Safjiva. 5 partes da Safjiva é o set dessa build, galera. Eu, na realidade, utilizo esse set em todas as minhas builds, né? Eu refiz as minhas builds, eu fiz o upgrade dela e estou utilizando agora todas as partes da Safjiva nas minhas builds de fuzil arco com dano elemental, galera. Com dano elemental. Beleza? Vamos lá. Utilizando 5 partes dela, aumenta ainda mais os ataques com armas empolhadas, né? Isso quer dizer que aumenta ainda mais os ataques aqui com arma com elementos e status anormais também. Então, por isso que é bem interessante aí utilizar todas as partes da Dona Safjiva. Vamos lá, vamos falar de cada parte aqui em questão. A coroa, estou utilizando a coroa cristal da Safjiva e Beta+, que nos dá ali tempo de esquiva e reforço crítico. É, um engaixo nível 4 e dois engaixos níveis 1. Peitoral Beta+, que estou utilizando, né? Ele nos dá ali resistência flagelo e reforço crítico nível 1. É, um engaixo nível 4 e engaixo nível 2. Avambraços Beta+, da Safjiva também resistência flagelo. É, um engaixo nível 4 e dois engaixos níveis 2. Cinto também da Safjiva, Beta+, tempo de esquiva nível 2. Um engaixo nível 4 e engaixo nível 1. E as perneiras eu estou usando a alfa, galera. Estou utilizando a alfa pelo fato de ter ali o poder máximo, né? O poder máximo nível 1, né? É, alguma coisinha, né? Já dá uma diferencinha aí bem bacana. E eu reforço crítico nível 1, o engaixo nível 3, o engaixo nível 2 e o engaixo nível 1 ali, galerinha. Tá aqui o nosso set dessa build. Faz parte aqui da Safjiva. É, vamos para os adornos. Nos adornos, galerinha. Fuzil arco, bombardeiro que já duval, não tem adornos. Infelizmente é um fuzil arco que não tem como por adornos. Na realidade, ele tem como por adornos sim, ele só não vem com adornos, galera. Isso a gente vai ter que fazer nas terras guias, né? Botar ali um adornozinho. Né? Eu não fiz. Então tem que ir nas terras guias, e aí sim, tem como por adorno dele. Adorno no próprio fuzil arco. Mas ele não vem com adorno. É, que eu digo não vem com engaste, né? Não vem com engaste nenhum. Adorno é isso aqui. Ele não vem com engaste, não vem com engaste. Tem que pôr engaste nele. Bom, vamos lá. Na coroa eu estou utilizando joia de furo 4, vitalidade 1 e uma joia de riacho aqui. No peitoral, especialista 4, atenuadora 2. No avobraços, riacho 4, duas atenuadoras 2. No cinturão, vitalidade mais furor e mais uma especialista aqui. E pra fechar nas botas, eu botei aqui, pra fechar ali o poder máximo, como já vem aqui nas botas, eu botei 2 joias potentes aqui. Aí já fechou nível 3, né? Que aumenta, ativado aumenta a afinidade em 30%. E mais uma vitalidade aqui, pra fechar a vitalidade, galerinha. No manto, eu botei 2 especialistas. Bom, ficaram daquele jeito ali as habilidades. Reforço de vida ficou no máximo. Ataque de água tá nível 3. Mais munição também tá no máximo. Olho crítico 3. Reforço crítico 3. Exploração de fraqueza 3. Indignação tá em 3. Tempo de esquiva 3. Poder máximo 3. Resistência flagelo 3. E elemento crítico, que já vem ali, né? É... Do próprio fuzil arco natural dele ali, ó. Já vem com elemento crítico ali, galerinha. Elemento crítico, que aumenta o dano dos elementos de fogo, água, raio, gelo e dragão em acertos críticos. Afora que esse fuzil arco, ele também tem um bônus de defesa de 20%. 20% ali, ó. Mais 20. Bem bacana, né, galerinha? Mais 20 de bônus de defesa. Então, é isso aí. Build aqui. Vamos lá, então. Vamos ver que bicho que a gente vai encarar aqui. Eu acho que eu vou encarar o Paulo Mu Beladona, galera. Porque eu tô tentando pegar as coroas aqui do jogo. Eu já platinei o jogo aqui, né? Já platinei no base. Já tá platinado. Mas tá faltando pegar agora as coroas dos monstros aqui da DLC. E Paulo Mu é um deles. Então, partiu pro Paulo Mu, galera. Paulo Mu, vambora. Vem comigo, galera. Bem, galerinha. Chegamos aqui no Paulo Mu. O Paulo Mu tá ali mimindo. Tá tirando aquela soneca gostosa. Olha só que bonitinho ele tirando soneca, galerinha. Ó. Vamos acordar ele. Vamos acordar com o bombinha. Ó, que bonito. Paulo Mu. Esse Paulo Mu aqui é do evento, né? Onde a gente caça as coroas. Então, preciso demais das coroas dele. Acordar. Acorda, rapaz. Acorda e me dá essa coroa gigante. Eu tenho que ter uma coroa dele, galerinha. Vambora, né? Vou começar aqui com veneno, galerinha. Veneno. Ó, já pegou veneno. A gente parte pra munição de água. Olha o danozinho gostoso que ele tá tomando. É um danozinho bom, hein? Tá tomando um dano ali, ó. De... Vamos lá. Peraí, Palama. 78, 39. É lógico que nas partes não estão quebradas. Quando tá quebrado, então, o dano é maior. Olha lá. 78, 39. Na cara. Tem paralisante também, galerinha. Vamos paralisar ele? Vamos dar aquela paralisada nele. Vamos lá. Paralisar ele, hein? Não paralisou ainda? Paralisou agora. 69, 35. 69, 35. Andando muito bom, hein, galera. Andando bom. 75, ó. Já mudou o dano. Conforme a gente vai quebrando as partes, vai aumentando o dano. Opa. Corridinha. Mas já tá no ruim, galera. Puts. Já tá no ruim. Vamos finalizar nele? Ih, já finalizou. Vixe. Foi negócio rápido, galera. Foi negócio aí rápido, viu? Foi rápido, né? Foi bem rápido. Agora vamos catar aqui. Vou sair da missão. Porque o que me interessa é o Paulo Mu, né? Pra eu tentar ver se cai essa gema. Essa gema cai aí. É a coroa dele gigante, né? A coroa grande. Eu preciso dela. Bom, tá aí, galerinha. Bom, vamos ver agora. Vamos fechar aqui e vamos ver se vem a coroa. Retornada à missão. Tá aí a build. Tá dando ali 71% de afinidade, né? Com a arma ativada, né? Pelo fato de eu estar utilizando aí 5 partes dessa figiva. É um bom dano. Boa afiação, né? Muito bom. E vamos ver se vem alguma coisa do Paulo Mu? É, não veio. Felizmente. Bom, galerinha. Então é isso aí. Valeu. E até a próxima build. Valeu, fui.